Playboys da Vaquejada, o novo estouro do Brasil E essa vai pro nosso cumpadre Júnior Castelhano, o cumpadre das Vaquejadas Tchê, 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 vaqueira Lua de prata vem trazer o teu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde, fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde, fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso, beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não sei o que eu pranto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, meu amor, te amo tanto O seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e ninguém vê meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e ninguém vê meu desespero Pela janela a lua clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Segura meu vaqueiro, meu irmão Isso é pra quem gosta de tomar um Segura o meu tchê-tchê-tchê Eu não queria te encontrar de novo Mas o destino me fez perceber Eu precisava ver que era preciso Ter você comigo só pra entender E tudo vive em depor de um começo E o meu recomeço começa em você E tudo vive em depor de um começo E o meu recomeço começa em você Agora olhando de novo em seus olhos É que eu entendo o que ia acontecer Eu me perdi na hora que achei E quando eu mais pensava que eu não era seu Ainda bem que não é muito tarde É cedo pra correr atrás do que é meu Ainda bem que não é muito tarde Ainda bem que não é muito tarde É cedo pra correr atrás do que é meu Oh, perdi você, perdida ainda estou Oh, pra me encontrar preciso desse amor Eu não queria te encontrar de novo Mas o destino me fez perceber Eu precisava ver que era preciso Ter você comigo só pra entender E tudo vive em depor de um começo E o meu recomeço começa em você E tudo vive em depor de um começo E o meu recomeço começa em você Se eu errei foi tentando acertar Foi consertando aonde eu vacilei Vamos tentar de novo ir em frente Sem olhar pra trás Esqueçam de eu fale Ah, não há tempo pra perdermos tempo Eu vou recuperar o tempo onde eu fale Ah, não há tempo pra perdermos tempo Eu vou recuperar o tempo onde eu fale Oh, perdi você, perdida ainda estou Oh, pra me encontrar preciso desse amor Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De que dei tanta alegria De que fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda a sua ingratidão Desde que o homem não chora Isso deve estar Quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas tem no peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda a sua solidão É a noite no desespero Os cabras do travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou o colchão Quando escuta um tropé Corre pra saber quem é E se você, sua mulher Tá chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulhe a opinião Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas tem no peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda a sua solidão E a noite no desespero Se abraço com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou o colchão Quando escuta um tropé Corre pra saber quem é E só ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não vale ou nada Orgulho e opinião Playboys da vaquejada Um novo estoura do Brasil Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber E sabe aquele amor Que a gente nunca esquece E de vez em quando a gente para e lembra Quando fecha os olhos Coração padece Chora sim, tristeza E que chega a dar bem É futuro e você diz que é passado Mas qualquer um rei que está na presença Não conhece alguém que fique controlado Quando estar ao lado da tua carência Aquela pessoa que você mais ama Que tanto perturba a sua consciência Já gostei de muita gente nessa vida Mas somente hoje vejo a diferença Você foi amor logo a primeira vez Lembra que não tinha muita experiência Se eu pudesse voltaria ao meu passado Tomava cuidado com as coerências Corrigia tudo o que fiz de errado Ponto interrogado não é reduzência Aquela pessoa que você mais ama E tanto perturba a sua consciência Lembra aquele dia que eu te vi de novo E fiquei pensando se era coincidência Você no mesmo local que eu estava Só que era o fim do que faz experiência Seu rosto parado ali na minha frente Não me dava chance de pensar em nada Você no mesmo local que eu estava Quanto mais fugia mais me entregava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse eu te juro eu não te amo Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse eu te juro eu não te amo Amor desse jeito não é brincadeira Amor desse jeito não é brincadeira Os playboys da vaquejada De cara nova Botando pra descer o gado E aí E aí Aqui no lugar onde eu moro Cidade pequena do interior Tem um barzinho onde sempre vou Tentando enganar a minha solidão O garçom que me atende já sabe o que vou beber A mesa é que sento pra ninguém me ver Chorando ao ouvir aquela canção O dono do bar também sabe que aquela mesa é minha Retira três cadeiras e deixa uma sozinha Para que ninguém se sente a meu lado Se ela não está para beber comigo Do meu lado não senta nem mesmo um amigo Pra não ver chorar o embriagado E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais um e acendo um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falou pra ele da mulher que eu amo E foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas Encosto na mesa e começo a dormir Os plebós da vaquejada E o contato é 7591-99-1090 E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais um e acendo um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falou pra ele da mulher que eu amo E foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas Encosto na mesa e começo a dormir Oh meu baqueiro sofrido A seca tá judeando demais Oh! Ai, boy, está vaquejada Um novo estouro do Brasil Tá tão difícil criar meu carro E viver aqui no meu sertão Pra tudo ser que chega da dor Vendo o meu gado morrer Doi meu coração O meu cavalo já não tem mais força Pra correr boi Pra correr boi lá na vaquejada Toda preocupada E nada de chover Tô me virando de toda maneira Pra fazer a feira Pra gente comer Tô me virando de toda maneira Pra fazer a feira Pra gente comer Já me falaram Pra me ir embora Buscar melhora Buscar melhora Em outro lugar Nasci aqui Aqui Eu fui criar Só de pensar E eu testar Dá vontade De chorar Nasci aqui Aqui Eu fui criar Só de pensar E eu testar Dá vontade De chorar Tenho certeza Que eu não sou o Senhor Quem nunca me faltou Não vai me abandonar Daqui a pouco A água cai do chão Vem cá Deu meu sertão A gente vai plantar Daqui a pouco A água cai do chão Vem cá Deu meu sertão A gente vai plantar Mas por enquanto A gente vai seguir Rezando e pedindo E todo dia orando Nem estou de pedra E nem estou de aço Por isso termino Essa canção Chorando Nem estou de pedra E nem estou de aço Por isso termino Essa canção Chorando Segura meu vaqueiro A morrer do coração A irmã está vaquejada O novo estouro do Brasil A mim não é dessa calcinha Entregue pra minha Ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Tu sabe como é Amigo sem ninguém Tô perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue não diga meu nome Me pôs meu telefone Eu já mandei pra ela Se for a casa acontecer E alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder Que se a gente se ver A gente vai voltar Me vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela E se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha E diga que seu ex mandou E vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela E se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha E diga que seu ex mandou Oh, 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 oh Música Amigo, leva essa calcinha E entregue pra minha Ex-mulher Mas tem que ter Muito cuidado Caso é complicado Tu sabe como é Amigo Sem ninguém Coberto Seja bem discreto Pra falar com ela Me entregue E não diga meu nome Pois meu telefone Eu já mandei pra ela Se for a casa acontecer De alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vão me perguntar Me preparei pra responder Me preparei pra responder Que se a gente se ver A gente vai voltar E vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela E se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha E diga que seu ex mandou Música E vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela E se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha E diga que seu ex mandou Música 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 Playboy Playboy Estavaquejada Um novo estouro do Brasil Música Música Sobra dos velhos Que o salão multigou É fim de noite A boate está vazia E a cidade Já começa a despertar Todos vêm E o gás se for embora Aquela dama Se prepara pra deitar Sentar na cama Em frente à brincadeira Veja o espelho Seu rosto abatido Nesses momentos Com os olhos razão dada Vê seu futuro Totalmente destruindo O sono chega Invade de vacio Onde ela sonha Ser rainha de lá Porque no mundo Onde ninguém é perfeito Ela também Tem o direito de sonhar Música O rosto triste O rosto triste Por detrás da maquiagem Onde ela tenta Esconder a imensa dor Vestido longo Transparente espessoal Sobra luz vegan E o salão boticô É fim de noite A boate está vazia E a cidade Já começa a despertar Todos vêm E o gás se for embora Aquela dama Se prepara pra deitar Sentar na cama Em frente à brincadeira Veja o espelho Seu rosto abatido Esses momentos Com os olhos Razão d'água Vê seu futuro Totalmente destruindo O sono chega Invade de vacio Quando ela sonha Ser rainha de lá Porque no mundo Onde ninguém é perfeito Ela também Tem o direito de sonhar Aleluia Playboys da vaquejada Um novo estouro do Brasil Fui de uma festa No sertão Fernambucano Fui de uma festa Peguei o boi Mais valente Do sertão Cheguei na festa Escutei logo o boato Tomei coitado Quando foi entrar no mato E o boi cigano É ligeiro igual um gato Pra pegar ele Tem que ter opinião O fazendeiro Me abraçou e foi falando Esse boato Corre há mais de 15 anos Tem um diploma Para quem pegar cigano E deixa ele Amarrado no morão Entrei no mato Encontrei o rastro dele Saí andando Lá na frente Avistei ele Dei quatro gritos E botei o cavalo nele Corri com ele Em cima do chapadão O boi corria Lá em cima da chapada Saia andando A procura da baixada Deixando pedra E cabineira arrancada Foi pega ele Lá dentro E um trutilhão O touro velho Não aguentou a carreira Amarrei ele No tronco de aroeira Ficou o cheiro Da cascata Catingueira No meu chapéu Na perneira No givão Esse diploma Eu guardei como lembrança É uma prova Que no tempo da infância Eu fui vaqueiro E tive muita confiança Corri no mato E honrei minha profissão Eu fui vaqueiro E tive muita confiança Corri no mato E honrei minha profissão Chega pra cá Vagaram, meu irmão Tá por quê? Lembra? Oi, voz da vaquejada Um novo estouro do Brasil Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Eu falo mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Eu falo mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou E começou a beber E começou a fumar E até se vender Pois quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Pois quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora O fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora O fim do nosso amor Refugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostra os seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Mostra os seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Você falou mal Eu falo mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso Amor Eu falo mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Eu falo mal de mim E começou a beber E começou fumar E até se vender Pois quer voltar, louca pra me amar Quem não te quer sou eu Pois quer voltar, louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora, vai embora Tudo acabou Oh, vai embora, vai embora Ao fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora Tudo acabou Oh, vai embora, vai embora Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Meu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra lhe esquecer Comecei a tomar cachaça No banco da praça vou adormecer Pra lhe esquecer Comecei a tomar cachaça No banco da praça vou adormecer Gastou um amigo, sente aqui nessa mesa Abre uma cerveja e bote pra nós dois Se eu arreia pensando nessa dona Desde que a conta eu pago depois Em meus delírio hoje Canto e paixão Mas por ingratidão você tem que pagar Ainda vejo você se maldizendo Sofrendo e bebendo na mesa de bar Ainda vejo você se maldizendo Sofrendo e bebendo na mesa de bar Ainda vejo você se maldizendo Sofrendo e bebendo na mesa de bar E essa vai pro nosso empresário Renil Não adiantou trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiros da vontade dela Fiquei de mãos atada Ainda não pude impedir Depois saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor A saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Menos de um dia Deu cheiro pelo ar Deu rastros pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime e bebei Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Não adiantou trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiros da vontade dela Fiquei de mãos atada Não pude impedir Depois saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor A saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Menos de um dia Deu cheiro pelo ar Deu rastros pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime e bebei Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Só assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime e bebei Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir de novo De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo O mulher tu é tão linda É tão pura e educada Eu já sei que você é Rainha das vaquejadas E só pensei em você, mulher Se você não me quiser Acabou levando o fim Tu melhoras meu viver Eu nasci para você Você se nasceu pra mim Desde que te abstei Eu fiquei apaixonado Só que tu é casada Isso eu não sou culpado E quantas vezes já chorei Já bebi e me embriaguei Já caí pelas calçadas Mas agora estou feliz Porque os olhos dela me diz Que também tá apaixonado Nós somos dois namorando E marcou meu coração Você se casou com outro Pra mim Tanto em paixão Você pra me dar castigo Vai lavar pra meus amigos Que meu amor lhe faz bem Pois só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Só você e mais ninguém Quando te vejo passando Me apaixonando Me apaixonando e vou beber Vai o dia e vem a noite Ao me dar Mais meu sofrer Mais meu sofrer Você ao meu lado Vou dormir Não tenho sono Preciso do teu carinho Não dá pra viver sozinho Venha pra nossa morada Chega de viver bebendo Você viveu sofrendo Se você eu não sonar Chega de viver bebendo Você viveu sofrendo Se você eu não sonar Você viveu sofrendo Você viveu sofrendo Se você eu não sonar Para você Inscreva-se Se você eu não sonar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto